...aí aqui na juni, e Eldre Gasal é o meu campeonato de Holanda. E se eu não tiver, o número de Jesus é a lista de full campeonato de dados na Grosso Raya. Um bom aplauso para um jogador de nós com a destacada mundial. Damos e caballeros, colegas, amigos, senhores, damos muito paciência com vocês, 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 com vocês. Nós sabemos que agora nós jogamos a bala, tem uma paixão de nós para ter uma festa, para joga, briga para a gana. Mas depois nós temos também para descansar um pouco. Vocês podem sair cansados de terreno para ir em Bogotá, com vocês também. A Lucy, com a minha nossa gana, sete vega, com seleção para provar a história, e para a nível aqui, é um jogador aqui, agora com a nossa cidade em comissão e evalua um rato. Ela Lucy, bom de um play-off também para ajudar a cargar seu equipo na última vega da série de cinco, a full play-off. Como presidente de Aruba Softball Bond e de nome da gente diretiva de Aruba Softball Bond e do deporte de sua totalidade, nos quer exceder a palavra de um bom Pasco e um feliz ano de 2016. Na tur, nos membros não, com a praticar e do deporte de softball durante a gente, no ano de 2015, mas também nos quer exceder, já que um pouco mais leu, na tur e deportista não de tur, outra federação. Passe um bom Pasco e uma feliz entrada de 2016. É isso.